Quais os crimes cibernéticos mais frequentes entre os jovens? Bom, acho que o primeiro ponto que a gente fala é que o jovem, as pessoas, o usuário de internet, na maioria das vezes, não tem noção de que determinadas práticas são práticas criminosas. Então, pode ser desde uma ofensa simples, um xingamento bobo, que caracteriza como uma ofensa, um crime contra a honra, propriamente dito, e a gente pode estar falando de alguma coisa até mais complexa, como, por exemplo, até a instigação ao suicídio, que a gente acaba vendo como sendo... Ser um hater, né? Não só o hater, mas a instigação ao suicídio, a gente vê dentro daquelas correntes e daquelas desafios que acabam sendo feitos e correntes nesse sentido, dependendo dos jogos, os cripto-pastas e por aí vai, a gente acaba percebendo que isso pode chegar ao nível, ao ponto da automutilação, ou mesmo da instigação ao suicídio. Então, é de uma coisa simples como um xingamento, até uma coisa tão complexa quanto uma pessoa fazer a outra perder a vida por meio de alguma ação na internet. E você pensa que falta algum tipo de regulamentação? E se existe ela é suficiente? Olha, a falta de regulamentação é uma questão sempre muito debatida. A gente tem uma boa quantidade hoje de lei, eu estou falando assim de uma forma bem superficial, para poder atingir a todos os que estão acompanhando a questão. É complexo, mas eu entendo que existe hoje elementos suficientes para a gente poder punir. Ponto. Talvez punir da melhor forma, isso sempre possa ser otimizado, mas elementos suficientes para punir... E eu vou dar um exemplo. A gente está falando da questão, agora começamos a falar de crime contra a honra. Se eu xingo uma pessoa, não importa se eu estou xingando essa pessoa, vocês aqui na minha frente, ou se eu estou xingando o cidadão pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter ou por qualquer outro lugar. O xingamento é o mesmo. E o alcance desse xingamento, ele pode ser tão grande quanto numa sala de reunião, pessoas fisicamente envolvidas, quanto numa comunidade de rede social e por aí vai. Então, onde eu quero chegar? Regulamentação existe. Agora, o que a gente precisa ficar atento é, principalmente com as novas tecnologias, como é que essas interações vão acontecer. E eu dou um último exemplo para falar para vocês, principalmente agora com... Agora está um pouco mais na baixa, mas já teve uma crista da onda, a questão do metaverso. Falava-se sobre... Chegou-se a falar e se cogitar sobre a questão da possibilidade de estupro ocorrido de forma virtual no metaverso. Estupro é uma legislação, uma normatização bem estabelecida no direito, no artigo 213 do Código Penal. E aí o que acontece? Quando a gente fala disso no metaverso, aí a questão é, será que a gente consegue aplicar essa mesma tipificação, esse mesmo crime, que é um crime teoricamente que envolve... Presencial... Presença, exatamente. Você entendeu o espírito da coisa. No mundo virtual, então quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu não estou dizendo que é crime ou não é crime, eu estou deixando para o leitor fazer o juízo próprio, mas eu estou dizendo para a gente tomar cuidado, justamente porque tudo que é excessivamente regulamentado, às vezes, nem sempre é o melhor caminho. Então, precisa tentar encontrar um caminho de meio termo entre o excesso de regulamentação, que impede as atividades online de serem mais fluídicas, como na manutenção, e uma falta de regulamentação que faz virar terra de ninguém. E como essa regulamentação pode impactar a segurança online em relação a crimes cibernéticos? Sendo ela falta de regulamentação ou excesso? É, então, falta de regulamentação talvez não seja propriamente o que vai impedir a percepção do direito, a percepção penal, análise e investigação dos crimes. O que falta talvez seja uma melhor aparelhagem. Então, aí não propriamente para aquilo que nós já temos de tipificação, nós já temos, então, uma boa base legal, um bom arcabouço legal, um bom código, leis que precisam de alguma atualização, mas já existem. Agora, o que talvez falta é um pouco de, efetivamente, de instrumentos para o Estado agir, para o delegado agir, para a autoridade policial agir, que existem, é fato, isso já existe, mas, vamos aqui, se a gente tem dificuldade no Brasil de dar vazão aos crimes presenciais, temos dificuldade também de dar vazão aos crimes virtuais, na mesma onda. E por onde se dá a disseminação de mensagens de ódio que incentivam comportamentos criminosos na internet? Mensagens de ódio, redes sociais, a gente não tem outra forma de falar isso. Normalmente, quando a gente fala, principalmente, desse tipo de conduta, que é uma conduta odiosa, infelizmente, que a gente vive, o próprio algoritmo das redes sociais, e aí eu estou falando de redes sociais, não de mensagens instantâneas, como WhatsApp, por exemplo, Telegram, estou falando mais de redes sociais de interação, como Instagram, Twitter, mesmo como Twitter, Facebook, eles tendem a trabalhar a partir de um algoritmo com oferecimento de postagens que geram aquilo que a gente pode chamar de um efeito bolha. E as pessoas que acabam disseminando mensagens relativamente parecidas, estão envolvidas nessa bolha, e o ranço, o ódio, fica mantido dentro desse ambiente e acaba, eventualmente, contaminando. Então, aquele grupo de pessoas, por força desse algoritmo, acaba se ajuntando e isso acaba tendo um efeito potencializado. Eu acho que é uma boa explicação para alguns fenômenos que a gente tem visto nos últimos 15 anos, de polarização política, de polarização de pensamentos, de correntes de pensamento, e aí a gente fala, por exemplo, de briga entre direita e esquerda, de briga entre terraplanistas, de briga entre criacionistas e outras comunidades que estão contidas normalmente dentro de uma bolha, mas acabam se encontrando e ganham força e voz muito alta por força desses algoritmos. Não sei se isso ficou claro para vocês. Quais são os desafios fundamentais enfrentados pelas autoridades na identificação e na punição de crimes cometidos por uma das plataformas de atraso? Aí é que está o negócio. O primeiro é identificar, passar pelo, como a gente estava falando, ter a aparelhagem necessária para identificar. Eu venho de um período, eu sou usuário de internet desde muito cedo, então eu comecei a usar a internet por 1996, ou alguma coisa que o vale, internet discada ainda, computadores ainda, tudo onde não se imaginava hoje o que seria 10, 15 anos mais tarde de quando a gente iniciou. Então, naquela época, havia uma dificuldade de identificação e havia muito mais falta de regulamentação e falta de investigação criminal por justamente não ter as ferramentas à disposição. Hoje a gente já tem ferramentas boas à disposição para principalmente identificação de IPs das máquinas onde partem essas eventuais potenciais crimes, enfim, de uma maneira geral e isso vai fazer com que todo o processo de investigação seja, claro, muito mais fácil. A partir da identificação do local onde partiu a atividade criminosa, você consegue identificar com muito mais facilidade quem perpetrou aquele determinado crime. Basicamente seria isso. Agora, então, voltando para aquilo que a gente falava antes, tudo é uma questão de aparelhagem. Se a polícia não tem o aparelhamento necessário para identificar de onde partem essas mensagens, de onde partem esse concurso criminoso, aí fica muito difícil de, aí adiante, punir essas pessoas. E como a privacidade online e a proteção de dados podem ser comprometidas em função da falta de conscientização sobre os canais retórios? Privacidade. Está diretamente ligado com isso que a gente estava falando de IP, né? De rastreamento e a inserção da gente na rede. A gente tem hoje duas legislações muito importantes que dizem respeito à privacidade. O marco civil da internet e, claro, a lei geral de proteção de dados. Pelo marco civil da internet, todo dispositivo que está conectado à internet, ele tem um log, ele tem um controle junto ao provedor e o volume de dados e o acesso fica registrado por um determinado período de tempo nesse provedor de internet. Está segurada a privacidade, está segurado os direitos desse usuário, então está segurado o que esse usuário acessou, isso não fica registrado, mas o volume de dados para onde que foi acessado e quem acessou, isso fica registrado conforme está determinado no marco civil da internet. Em paralelo, nós temos aí a lei geral de proteção de dados, né? A lei geral de proteção de dados, ela estabelece a necessidade da proteção do direito e a identidade das pessoas. Então, os sites que oferecem conteúdo, enfim, e eles estão querendo oferecer conteúdo de uma forma mais personalizada para as pessoas a partir da identificação do quais são as preferências daquela pessoa, ou seja, ler os dados, aonde que a pessoa clica, onde que a pessoa vai, o que que a pessoa curte. Então, é a partir daí que o algoritmo vai funcionar e os sites, eles vão providenciar uma resposta mais redondinha, aprimorada para aquele determinado conteúdo. Moral da história, nós temos uma legislação bastante boa de proteção de dados e, como de novo falei, a questão toda é das ferramentas de controle por parte da autoridade policial, saber por onde iniciar e, efetivamente, a aparelhagem para poder identificar esse tipo de prática. Agora, é óbvio que a gente sempre fala de um lado, a que você falou da questão do desafio dos direitos fundamentais pela autoridade da identificação e da punição, foi isso que você estava comentando, né? A gente sempre vai ter uma questão de privacidade versus atividade do Estado. E aí, é um negócio para ser discutido. É o hoje que está em pauta nas grandes discussões. Até onde que o Estado pode ir para poder investigar as pessoas? Até onde que o Estado pode se valer para poder fazer valer o cumprimento da lei? A gente teve agora, semana passada, uns escândalos do governo anterior que disseram respeito justamente a um processo de investigação feito por meios obscuros, por meios butuzos, relativos à violação de privacidade e intimidade de dispositivos virtuais e de acesso por meios telefônicos, e-mails e outras questões que a mídia está noticiando, pelo menos por agora. Isso é o que a gente está comentando. É o Estado, de um lado, policialesco, e do outro lado, os direitos fundamentais de individualidade, de intimidade nas pessoas. Então, é o grande desafio para o futuro que a gente tem. É um conflito, né? Um conflito. Como é que o Estado vai ser Estado, vai proteger as pessoas sem ser invasivo, sem ser intrusivo? É que agora também tem muita questão que está em alta, que são as violações nas contas, né? Tudo ser maquiado por meio de link, não sei se... Como que você vai punir uma pessoa, né? Como que você vai punir uma pessoa que raqueou? Se você não sabe quem é, e se você faz o controle. Ela consegue raquear o IP da máquina dela, ela consegue desvincular os dados. É isso. Como que você pune alguém? É exatamente isso o grande desafio. Por outro lado, se eu fico em cima de todo mundo e transformo o Brasil num Big Brother, na essência do livro, né? Do livro que deu origem a isso. É isso. A gente fala, em 1984, a gente fala do... De como que o Estado, ele precisa, efetivamente, se comportar sem que seja invasivo. De novo, a gente volta para o debate de direito que a gente tem há, sei lá, 800 anos. A gente debate essa questão de onde que é o limite da atuação do Estado há 800, 900 anos, desde a Magna Carta, em 1915, na Inglaterra. Então, hoje, a gente está debatendo de novo essa nova realidade, porque surgiu uma nova tecnologia. E a gente tem que enfrentar essa nova realidade. O Estado precisa estar presente sem ser opressivo. Nossa, é difícil. Não vou te falar que é fácil, não. Para quem está do lado da atividade do Estado, é bastante complicado. E os excessos, eventualmente, feitos por parte do Estado, precisam ser punidos pelo próprio Estado. Aí é uma loucura que eles são. Quais são as possíveis soluções e abordagens para promover uma cultura de responsabilidade digital e combater o comportamento criminoso na internet de maneira mais eficaz? Rapaz, aí entra a parte de ética. A gente está falando... Assim, eu vou devolver uma pergunta para vocês. Por que a gente respeita a lei? Porque a gente vai ser punido ou porque a gente tem uma moral ou uma ética por detrás da gente? Então, eu acho que essa pergunta é muito importante para a gente se fazer enquanto sociedade. A gente está respeitando a lei porque a gente tem a certeza de uma punição ou, por exemplo, eu não saio por aí matando outra pessoa porque eu tenho a impressão, a possibilidade de que venha um policial na sequência e me prende pelo crime de homicídio. Aqui é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter uma percepção, talvez, um desafio ético enquanto sociedade a ser superado. A conscientização. Muito maior, exatamente. Uma conscientização. Muito maior do que talvez falar em respeito cego à lei por medo, por determinação da punição. Então, é muito fácil a gente transferir para o Estado para falar assim, não, o Estado está falhando no CUNY. Mas eu acho que, como sociedade, isso ainda envolve a culpa do Estado porque a conscientização vem da educação, né? Na falta da ignorância. Então, quanto mais coincidência tem, menos ignorância você é. Mas aí que tá. Mas eu vou devolver de novo com você para refletirem um pouco. Quando a gente fala de educação, a gente está falando de educação formal, que é feita pelo Estado, mas a gente tem educação ética, que não é feita pelo Estado. É dentro de casa. É dentro de casa, exatamente. Então, eu não vou te falar que o Estado não falha. Eu entendo que o Estado falha bastante. Mas fica sempre muito fácil a gente transferir toda a responsabilidade para o Estado quando a gente, por exemplo, pode ter alguns comportamentos éticos, e a gente está falando de internet, de uma forma mais civilizada. As pessoas extrapolam. Vou dar aqui uns exemplos bocos só para vocês entenderem e me corrigirem se eu estou errado. Ah, ontem eu assisti o episódio 4 de Locke, da segunda temporada de Locke. Ah, eu achei o episódio espetacular. Ah, chega alguém lá no hater do Twitter. É, você é um não sei o quê, você é não sei o quê lá, você está falando um monte de porcaria, falando palavrão, xingando, porque eu falo o que eu gostei ou que eu não gostei de alguma coisa. Será que é o Estado mesmo que tem esse papel de fazer um controle de consciência ou as pessoas na sociedade, pelo fato de elas estarem enxergando uma tela preta na frente delas, e aí o black mirror, né, na frente delas elas perderam um pouco na moral e na ética. Ah, se perderam, porque elas podem se esconder, né? Podem se esconder, exatamente isso que a gente coloca. A prática dos crimes e das atividades virtuais, elas são mais fáceis, não sei se fáceis é a palavra, mas sem filtro, porque eu não estou olhando como eu estou olhando nos olhos de vocês agora e estou conversando com vocês agora. Eu estou com uma parede preta na minha frente, uma tela preta na minha frente, que vai filtrar a sensação da humanização do outro lado. Isso precisa ser revertido. Isso só vai acontecer com o processo de moralização e ética da sociedade. A sociedade começa a entender que, por detrás daquele telefone, por detrás daquele dispositivo, da tela de computador, tem outra pessoa que vai ver aquilo e vai se sentir desconfortável, potencialmente, com aquilo que está sendo dito. Quais são os principais desafios na identificação e no combate à indução ao suicídio humano? Aquilo que a gente estava falando há pouco, aí a gente entra na parte mais pesada, talvez, de situações que existem em pequeno número, mas existem, infelizmente. Primeiro, se a gente está falando de crianças e adolescentes, é uma presença do pai, dos pais, na vida das crianças e dos adolescentes. Eu acho que é importantíssimo manter o canal de diálogo aberto para que exposição a coisa ruim todo mundo tem a todo momento da vida. Então, se você simplesmente deixa os filhos ao contato com os amigos, com a internet, com as vivências de jogos, com as vivências de cultura e não está presente na vida dos filhos, de novo, você está transferindo para o Estado uma responsabilidade que o Estado não tem como cuidar. é algo de casa, é uma educação que se constrói em casa. Então, o primeiro passo é tentar ter um envolvimento com a pessoa, com os pais, dos responsáveis em relação aos filhos, daquilo que eles consomem em qualquer nível, de qualquer cultura, de qualquer tipo de relacionamento que eles têm. Se eles são em formação, o papel da formação é dos pais, é dos responsáveis em primeiro lugar. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro passo. O Estado detectando, havendo postagens desse tipo, principalmente em redes sociais, e não tem a menor dúvida que as redes sociais têm um papel de moderar esse tipo de conteúdo e o Estado, eventualmente, de punir esse tipo de conteúdo também, na prática de crime, ou consumado ou tentado, dependendo do tipo criminal que tiver estabelecido. Mas acredito que a proteção da potencial vítima é absolutamente essencial para prevenir esse tipo de situação. As redes sociais podem ser responsabilizadas pela adicinação de ofensos a um e a reputação de indivíduos? Como teve, por exemplo, recente uma cobrança no Twitter para tomar regulamentação maior? Então, esse é um ponto que já está, não é superado de todo, porque o assunto sempre está sendo requentado. Mas o marco civil da internet, ele exclui as redes sociais, as plataformas de aplicação de responsabilidade, vírgula, exceto caso elas não tenham tomado as providências de excluir o conteúdo e fazer a moderação no prazo devido. Bom, então, a princípio, se eu pego um cartaz e digo fulano é bobo, faço um xingamento para uma pessoa, quem que vai ser responsabilizado? Eu, que escrevi o cartaz e mostrei o cartaz para todo mundo, ou o fabricante do papel e da caneta que me deu a vazão aqui. Então, eu coloco isso para vocês. Se quiser interromper, não é mais tudo, hein? Não, aqui, te atrevo. Não, tranquilo. Então, a gente tem que, claro, eu não sou cego também para perceber que Twitter, Facebook, Instagram, enfim, eles ganham dinheiro às custas das movimentações e das postagens. Por isso, pode se atribuir até uma espécie de alguma responsabilidade por conta disso. mas, em termos práticos, se eu notifiquei a entidade, a aplicação, e eles fizeram a moderação do conteúdo, eu entendo que está resolvido. A questão, pode haver uma corresponsabilização, principalmente na parte cível. Agora, na parte criminal, aí não tem como a gente falar. Se eu, quem xingou fui eu, eu sou o responsável. Se a empresa que está fazendo, permitindo aquele conteúdo no site, não tome as providências, aí essa empresa, ela tem que ser responsabilizada civilmente, pelo menos, também. Quais são os mecanismos mais eficazes para o rastreamento e eliminação de conteúdo de pornografia infantil na internet? Moderação, acima de tudo, moderação de conteúdo é absolutamente fundamental. Hoje, a gente tem essa moderação de conteúdo feita por pessoas ou por inteligência artificial. Tem excelentes programas de inteligência artificial. Então, são capazes de detectar pornografia infantil em tempo real. Então, é uma outra possibilidade. E, além disso, a própria Polícia Federal e os órgãos de investigação desutilizam trackers, principalmente quando a gente fala no compartilhamento de arquivos P2P, na modalidade torrent e outros desse tipo. E aí, também, entrando já na Dark Web, na Deep Web, que não trabalha na superfície de uma maneira geral. Então, a Polícia Federal costuma colocar alguns arquivos infectados a partir desses rastreadores e ela começa a fazer um monitoramento dessas máquinas e, eventualmente, até alguma análise desse conteúdo dos dispositivos aqui que está sendo compartilhado. São ferramentas tecnológicas. Como eu te falo, a Polícia, hoje, dispõe de meios adequados para poder investigar. é uma pena que não é na forma, na proporção e no volume que seja necessário para fazer evasão a 100% do combate às atividades climáticas. Quais são os métodos mais comuns de invasão de dispositivos digitais e como os usuários podem se proteger contra as ameaças? Aí, é uma coisa... Por tudo que for possível imaginável, as pessoas tentam invadir dispositivos. O primeiro ponto a gente fala sempre mais óbvio, não clicar em links desconhecidos. Tome cuidado com chamarizes e promoções que apresentam ofertas irreais. Tome muito cuidado com os e-mails recebidos. Eu tenho aqui um volume na minha caixa de e-mail que eu recebo oferta de um milhão de reais todo dia para um milhão de dólares, um milhão de qualquer coisa para poder fazer parte dos scams que eles mandam. Tem muita coisa do Oriente Médio, tem muita coisa da Índia. A gente acaba percebendo que esses países acabam disseminando muito conteúdo do Spanner por e-mail, principalmente. São conteúdos básicos. Além disso, obviamente, quando a máquina é infectada, aí a gente tem que verificar qual é a forma de infecção. Então, a gente tem diversos tipos. Pode ser um vírus simples, pode ser um Worm, pode ser um vírus de tipo Trojan, enfim, tem diversos tipos de vírus que podem ser infectados a qualquer tipo de dispositivo e aí o prejuízo é bastante grande, principalmente quando e hoje a gente percebe que a partir de um Trojan, por exemplo, a pessoa consegue invadir, detectar e ingressar na conta da pessoa e hackear, melhor dizendo, sequestrar, a palavra seria essa, sequestrar a conta das pessoas de Facebook, de Instagram, de outras questões. Então, a gente tem visto, tem trabalhado muito também para isso, de recuperação de conteúdos, de contas sequestradas por hackers, já que as plataformas não têm um canal administrativo tão eficaz para auxiliar as pessoas nesse sentido. Então, a gente tem que acabar judicializando muitas vezes para poder recuperar o acesso da conta das pessoas. A disseminação de perfis falsos nas redes sociais afeta a confiança e a segurança online. Quais medidas podem ser implementadas para enfrentar esse programa? Perfil falso é crime. Então, é um tipo criminal. Pouca gente sabe, mas é um perfil descrito, não é o perfil tipo, criar um perfil criminal, perfil falso está descrito na lei, mas se apresentar com uma identidade falsa é crime. Então, se a pessoa está se apresentando com uma identidade falsa ou eu tenho um crime específico de apresentação de perfil falso e se essa pessoa quer obter alguma vantagem é um crime chamado estelionato. Então, alguma outra tipificação vai acontecer. Então, para todos os sims, se aquela pessoa criou um perfil fake, ela está sujeita à percepção penal. A questão toda é identificar o IP dessa pessoa para saber quem que de fato está por detrás daquele perfil falso e aí a partir daí começar a atividade de investigação criminal. se eu quero resolver isso sob uma perspectiva administrativa é claro que as redes sociais elas podem apresentar algumas ferramentas de identidade verificação de RG CTF alguma coisa assim. Mas eu não sei se aí eu devolvo de novo aquela questão para vocês. A gente eu estou querendo me cadastrar no Facebook será que eu preciso apresentar meu RG no CTF para me cadastrar? Será que é interessante? Você não precisa de nada só precisa de um envio enorme. Pois é é o que eu lhe falo mas vamos dizer que eles comecem a exigir digam eu preciso agora que você me mande uma foto do seu documento será que eu gostaria que eu mandasse uma foto do meu documento para essas empresas? Eu não sei eu estou aqui ponderando com vocês que de novo aquele excesso de regulamentação pode não ser tão bom. Tem mesmo assunto em quando você pegar o documento de outra pessoa e prestar por ela. Pronto, exatamente. Ainda mais agora com a compra do verificador Instagram você pode pegar o documento de alguém se é RG ouça dela de forma online e você pode se passar por ela. Perfeito. E aí a gente acabou o negócio. Então quer dizer é tudo muito complicado a gente falar assim não é uma solução simples e agora eu vou exigir que todo mundo apresente o seu RG mas será que resolve? Será que vai ser essa mesmo a melhor solução? Então não sei. Então estamos aqui conversando. Eu sei que precisa de um trabalho a partir do momento em que é detectado o perfil fake precisa ser punido pela autoridade policial. mas daí pra diante começar a pensar em outras soluções principalmente pra quem não é visitado pra Facebook da vida pra Instagram da vida pegar o meu documento e será que é isso que a gente tem enquanto sociedade? Não sei. Eu entendo que tudo tem que ser tomado com muita cautela. Nessa última semana um jovem prejuízo com um ataque com o armário de fogo em uma escola de São Paulo com diversos outros atos de violência que já tiveram recentemente em escolas por jovens que dizem sofrer esse cyberbullying e normalmente esses jovens que praticam esses atos de violência participam de comunidades no Discord que incitam esse comportamento. Na sua percepção qual a influência dessas comunidades nesses atos de violência? De novo aquilo que a gente estava falando na formação ética e moral das pessoas seja Discord seja 4chanfs qualquer tipo de comunidade ou de enfim de fóruns abertos pela internet que existem. O problema não é a exposição o problema é a falta de lastro na casa. Então é muito fácil falar desculpe aí a expressão é muito fácil falar que videogame é coisa do diabo e que música ouvindo o Slipknot o jovem vai ser corrompido. É muito fácil falar que o Discord é uma comunidade ruim e que pode incitar o suicídio. É muito fácil. agora é difícil é você estar trabalhando com o teu filho com a tua filha e tentando mostrar pra ele que tem a vida ela tem exposição a coisas boas e tem exposição pra coisas ruins e você precisa ter o senso necessário pra poder saber que caminho que você vai seguir. Bom isso é a parte difícil quer dizer atribuir a responsabilidade a outras coisas a outras influências isso é muito fácil. Agora eu puxar a responsabilidade pra minha família e pra mim de construir uma família organizada estruturada para os meus filhos para os meus netos para quem eu sou de quem eu sou responsável aí é a parte difícil eu acho que é muito mais por aí do que atribui a culpa a qualquer tipo de fórum dessa natureza os pais tem que estar presente nas vidas dos filhos os pais não estão presentes nas vidas dos filhos a falha não sei se é na internet mas me parece que é uma questão muito mais profunda do que uma falha de exposição de conteúdo pelo menos essa é a minha percepção e você vai saber uma pessoa que já passou por situações como essas escadas a gente lida no escritório com isso todo dia então infelizmente a gente acaba lidando com situações de bullying o bullying ainda não foi regulamentado por lei mas a gente tem lei que prevê punições para atos equivalentes ao bullying como de xingamento como de instigação enfim assédios e por aí vai então o bullying por si só a conduta bullying por si só não está regulamentada no código penal mas outras condutas existem podem efetivamente ser punidas a gente lida com isso infelizmente cotidianamente na nossa realidade e principalmente enquanto eu trabalhava enquanto presidente do conselho municipal de direitos da criança e do adolescente a gente sempre praticava campanhas lá na cidade do Guarujá junto com as escolas para poder fazer com que o aluno entenda que aquela atividade é uma atividade criminosa e que ele pode estar sim mesmo menor de idade sujeito a algum tipo de sanção por força do estatuto da criança e do adolescente se a gente precisaria de alguém para falar se você consegue? eu precisaria procurar porque aí são casos delicados são normalmente as pessoas pedem sigilo pedem restrição o que eu consegui para vocês foi o promotor de justiça que também trabalha nessa linha que ele faz parte do meu grupo de pesquisa que é o doutor José Rubens e ele pode talvez auxiliar sob uma perspectiva assim mais de realidade prática se vocês precisarem agora eu precisaria ver se eu consigo alguém mais específico mas eu já adianto para vocês pelo sigilo da atividade minha e pela inscrição que as pessoas pedem normalmente fica um pouco mais complicado obrigado tchau tá bom obrigada tchau 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 tchau